O futuro da Jornada Mundial da Juventude é levado ao colo, mas a logística necessária para levar bebés e crianças ao evento levou pais e mães a associarem-se para trazer 250 crianças até aos 3 anos em mais de 100 carrinhos de bebê. O movimento começou de forma completamente informal através de uma pessoa que trabalha nas jornadas e que percebeu que havia pouca mobilização de amigos com filhos pequenos. E pediu-me, propôs-me a criar este grupo, um grupo de WhatsApp que de repente cresceu, passou a palavra entre amigos e de repente chegámos e é aos 600, com 100 carrinhos de bebê, 250 crianças pequenas, a maioria delas entre os 2, 3 anos e os 10 anos de idade. E estamos aqui, é uma alegria enorme podermos mostrar aos nossos filhos esta fé partilhada que se vive neste momento que é único em Portugal, nunca mais vamos ter isto. Tenho 4 filhas pequenas e que devemos vir com as 4 e com a minha mulher estarmos com outras crianças, elas também poderem passar estes momentos de espera juntas e divertidas e pronto, juntámos este grande grupo com gente conhecida, gente desconhecida, mas tem sido uma outra forma de viver a jornada, isto é muito engraçado. Eu acho que ela tem que perceber um dia que a multidão que se juntou aqui e a alegria que está aqui em conjunto, eu acho que o que lhe vamos um dia mostrar fotografias e dizer é que há uma alegria aqui enorme, que é contagiante e que queremos que ela cresça com Jesus e que aprenda também a viver com esta alegria e que possa um dia ela também participar-lhe, mas... O movimento Vamos de Carrinho surgiu de forma espontânea por mais de 700 pais que quiseram certificar-se que mostrariam aos filhos mais tarde que participaram no maior evento religioso já realizado em Portugal. Que vossa vida seja uma boa... Que varia vários filmes Talvez ... ... ... ... ...